Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre metabolismo lento. Então vem comigo! Para falar sobre esse assunto, eu vou responder uma pergunta da Marcela, que faz o seguinte questionamento Tenho muita dificuldade de emagrecer, mais ainda em manter o peso. Todo profissional que voa fala que é devido ao metabolismo lento. Existe alguma maneira de melhorar isso? Marcela, inúmeros fatores influenciam no metabolismo. Nós podemos citar a genética, os hormônios, o seu padrão de alimentação, a sua qualidade do sono, o seu percentual de massa muscular, o seu padrão de atividade física. Ou seja, são várias coisas que precisam ser equilibradas para que você ajude a melhorar o seu metabolismo, aumentando assim o seu gasto energético. Mas Marcela, para realmente você saber se você tem um metabolismo, o ideal é fazer um exame chamado calorimetria indireta, que é um exame que através da mensuração do consumo de oxigênio e do gasto de gás carbônico, você consegue saber quanto que você está gastando de energia e se você fizer ele em repouso, você vai ter um metabolismo de repouso. E assim você realmente vai saber o quanto que é o seu metabolismo é lento. Uma das situações que ocorre frequentemente nas pessoas que querem emagrecer é viver no efeito sanfona. E eu já mostrei aqui em vídeos anteriores para vocês que o efeito sanfona acaba sendo muito ruim para o metabolismo. Os estudos demonstram que quando você emagrece, você tem uma queda do metabolismo. Isso é uma situação fisiológica. Nós temos que lembrar que nossa genética é de sobrevivência e as gorduras são um estoque de energia numa eventual falta de comida. Então quando você emagrece, é normal, é natural cair o metabolismo. O problema é que quando você recupera esse peso, o seu metabolismo parece como um mecanismo de proteção, volta um pouco abaixo do que o anterior. Então viver no efeito sanfona é muito ruim para o metabolismo e nós temos que evitar isso. O que acontece é que inúmeras alterações metabólicas quando você emagrece, ocorrem no seu corpo. Como diminuição do hormônio tireoideano, diminuição da oxidação da gordura, como um mecanismo de proteção. E essas alterações, elas persistem por longos períodos. Os estudos mostram que até dois anos essas alterações, o seu corpo entender que o seu real peso é aquele. E ele assim, não tentando reganhar o peso. Então é fundamental que tenha uma consistência, uma persistência e um foco no tratamento. Para assim você evitar o efeito sanfona e não prejudicar o seu metabolismo. Acho que todo mundo quando fala em metabolismo, a primeira coisa que pensa é sobre hormônios. E realmente, os hormônios são fundamentais para o metabolismo. Estudos demonstram que a menopausa, devido a deficiência dos esteroides sexuais na mulher, diminui muito o metabolismo. Podendo diminuir em até 32% a oxidação de gordura e 30% a taxa metabólica de repouso. Ou seja, favorecendo assim o aumento de peso. Obviamente, a deficiência de testosterona no homem, seja do envelhecimento ou seja de outra forma, também prejudica no metabolismo, favorecendo ao excesso de peso. Não podemos esquecer do hormônio mais importante para o metabolismo, que é o hormônio tireoidiano. As pesquisas sugerem que até 30% de todo o seu gasto energético é dependente da tireoide. E os estudos já mostraram que pequenas variações no TSH, que é o principal hormônio da tireoide, como monitoramento para saber se a tireoide está lenta ou acelerada, já tem uma influência no metabolismo. Então é fundamental que, num processo de emagrecimento e num processo de busca de melhora do metabolismo, que esse hormônio esteja equilibrado. Não há dúvidas que ter um sono de qualidade é fundamental para o metabolismo. Estudos demonstram que quem dorme pouco, ou seja, menos do que 6 horas por noite, está associada a diminuição do metabolismo, além de consumo maior de energia, devido a alterações hormonais, como da leptina, da grelina e da insulina, favorecendo o aumento de peso e a piora do metabolismo também. Bem, se você quer aumentar o seu metabolismo, não há dúvidas que você precisa aumentar o consumo de água. Eu, inclusive, já gravei vídeos específicos sobre o assunto. E o que os estudos falam? Porque uma pessoa cronicamente desidratada, além de ativar um sistema chamado renina angiotensina aldosterona, que favorece a resistência insulínica, ela leva uma disfunção da mitocôndria. Mitocôndria é uma organela fundamental para o metabolismo, que é a organela produtora de energia, que usa tanto o carboidrato como a gordura para gerar energia. Estudos sugerem que quando você bebe muita água, especialmente água gelada, você tem um aumento do seu gasto energético. E por que isso ocorre? Isso ocorre que quando você bebe muita água, você tem um aumento da volemia. Esse aumento da volemia faz você liberar um peptídeo chamado peptídeo natriurético. Atrial, que é diurético, que faz ativar vias metabólicas, como por exemplo a UCP, que aumenta a termogênese. Ou seja, favorecendo o metabolismo e o emagrecimento. Não há dúvidas que o padrão de dieta é fundamental para o metabolismo. E estudos como esse demonstrou que uma dieta baixa em carboidrato comparada a uma dieta alta em carboidrato pode favorecer o metabolismo. Como esse estudo demonstrou que existia uma diferença de 245 até 323 calorias de gasto energético entre as duas dietas. Ou seja, mostrando que o padrão de alimentação mais rico em gordura e proteínas favorece o metabolismo. Uma das estratégias mais importantes para você aumentar o seu metabolismo é você transformar a gordura branca em gordura marrom. Mas o que seria a gordura marrom? A gordura marrom é uma gordura metabolicamente ativa e rica em mitocôndrias. E para você transformar a gordura branca, que é essa gordura com baixa atividade metabólica, em gordura marrom, que é uma gordura com alta atividade metabólica, é importante ativar vias metabólicas como os receptores adernéticos B3, a PGC1-alfa, as sirtuinas e a pipar-gama. E não há dúvidas que para ativar essas vias metabólicas existem hormônios que são fundamentais para esse processo, como mostra esse estudo o GLP-1, que é um hormônio que tem sido muito utilizado no emagrecimento, o estradiol, o T3 e a leptina, que eu já falei para vocês a importância que os hormônios são para o metabolismo. Outra estratégia que nos últimos anos tem ficado muito em voga, que ajuda nessas vias metabólicas, como PGC1-alfa, sirtuína e na biogênese mitocondrial, é a aplicação do jejum intermitente, que eu já gravei vários vídeos para vocês a respeito sobre o assunto, que pode ajudar na saúde e no metabolismo também. Além do jejum e da restrição calórica, estudos também demonstraram que a exposição crônica ao frio e a prática regular de atividade física pode ajudar também a ativar essa via metabólica, PGC1-alfa, que ajuda na biogênese mitocondrial, que é fundamental para o gasto energético e aumento do metabolismo. E a recomendação de exercício para que você consiga emagrecer e melhorar o seu metabolismo é que seja acima de 200 minutos de exercício por semana, o ideal é que seja 300 minutos de exercício por semana, ou seja, 1 hora, 5 vezes na semana de atividade física. E o ideal é que seja combinado exercício aeróbico também com exercício de força, porque é fundamental que para uma pessoa que precisa aumentar o metabolismo, que se ganhe massa muscular, aumentando assim a sua taxa metabólica de repouso. Além disso, para favorecer o emagrecimento, o ideal é que exercício seja feito da maneira intensa. Estudos já compararam exercício moderado versus exercício intenso, mostrando que o exercício intenso ajuda mais na queima de gordura, ou seja, na diminuição da gordura corporal e no aumento de massa muscular, favorecendo assim o metabolismo. Existem alguns suplementos que podem ajudar nessa transformação da gordura branca em gordura bege e posterior gordura marrom. Estudos já demonstraram que alguns fitonutrientes, como por exemplo a curcumina, o resveratrol, o epigalato-catequina do chá verde, a pimenta, a capsaicina e até mesmo algumas gorduras, como por exemplo o ômega 3, pode favorecer a ativação das sirtuinas, da MPK, da PGC1-alfa, favorecendo a biogênese mitocondrial e essa transformação em gordura marrom. Podendo sim ser um auxiliar então nessa melhora metabólica. Principalmente quando utilizado de forma combinada, como esse estudo demonstrou, que a combinação de cafeína, chá verde e pimenta aumentava até em torno de 5% o gasto energético de repouso e até de 15% a 16% a taxa de oxidação de gordura, favorecendo o gasto energético e o ideal é que seja utilizado antes da atividade física. E um detalhe, estudos já sugeriram que esses compostos naturais podem favorecer essas vias metabólicas, diferentemente de compostos artificiais, como a efedrina, que não ativa essa via metabólica PGC1-alfa, que eu falei para vocês tanto nesse vídeo, que pode favorecer o metabolismo e até mesmo a sua saúde. Então Marcela, para você melhorar o seu metabolismo, o ideal é que você faça uma estratégia combinada, como melhora do sono, melhora dos hormônios, melhora da atividade física, buscando um ganho de massa muscular, práticas alimentares como restrição calórica, dieta low carb, jejum e até mesmo alguns recursos de suplementos podem te ajudar. E assim você vai aumentar o seu gasto energético e vai ter mais facilidade para manter o peso. e é fundamental que você evite o efeito sanfona. Até a próxima e muito obrigado!